Obrigado, Gwenn. Fala galerinha, game com café tá na área. Olha, eu vou jogar aqui um game do Ben 10 que tem disponível aqui no Game Pass. Olha, eu... Eu tenho cara de velho aqui, mas eu sempre curti muito os desenhos do Ben 10 e... Fico pensando assim, poxa, que mania que as produtoras de jogo tem de... De não continuar o jogo tipo anime, né? Olha só o tipozinho, olha só. É isso? Hicks! Ben Tennyson? Uma imagem computadorizada, assim, meio sem graça, sabe? Eu preferiria que fosse estilo anime mesmo. O rosto do Ben 10, dos animes, da Gwenn e do tio deles ali, pá. Mas, paciência, né? Tá gratuito no Game Pass. Vamos jogar! Vou pular a cena aqui e bora pro jogo. Quatro braços. Quatro braços pode criar um choque batendo nas palmas. É, a gente já sabe. O que? O que está acontecendo? Eu fiz um trecho? Não. Deve ter meu primeiro... Vamos pular essas ceninhas aqui, que é muita trova. Ah, agora sim vou começar a jogar. Olha, já retira o que eu disse, porque o jogo parece ser legalzinho, só por esses primeiros movimentos aqui que eu estou vendo do Ben 10. Ah, cheguei aqui, ah, isso aqui é pra olhar ao redor, beleza. Trabalho, thank you. Aperte A para pular. Aperte A para pular. Aperte A para pular. Ah, já pulei 200 vezes. Vamos lá. Bom trabalho, valeu! O que mais que tem? Aperte R1 para usar o seu patinete. R1, onde é que é isso aí? Ah, RT. Isso aqui é pra usar o patinete? Não. RT, esse de baixo. Ah... Ah, que irado! Do... Largo, daí ele... Ah, tá. Aperto, ele anda. Entendi. Muito bom usar o patinete, que a gente vai no pau. E agora? Tá, larga o patinete. Como é que a gente sobe ali? Vamos pela escadinha de certo, né? Aham, aham. Ok, aperto AX para falar com uma grama. Opa. Ah, não. Tô no controle do play. Gente, liga, Gustavo. Controle de Xbox no X não é embaixo. Não, não li as falas. Tô sem paciência hoje, galera. Nossa, eu lembro daquele imagino de desenho. O Kevin. Caraca, velho, que nostalgia que tá me batendo. Colocar a fita no aparelho de som. Ah, tá. Ah, legal que vai dando as dicas para onde a gente tem que ir. Opa, o que tem aqui, será? Vamos pegar esse patinete e vamos tacar-lhe pau. Bom, não posso voltar. As árvores já caíram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que é aqui em cima? Será que é outro? Nossa senhora, esse patinete do Ben 10 é louco, hein? Até sobe os degraus. Opa, tem que chegar aqui. De novo errei o X. O portal. O portal. Começa a dar uma leidinha para entender, galera, o que eu tenho que fazer e tal. É bem estilo desenho, olha. Então, bora portal. Eu quero virar quatro braços já e quebrar tudo. Bora de patinete. Apressado com o micro, né? Vai, e agora? Ah, tá, é para lá, entendi. Vamos de patinete de novo? Não. Pulei aqui, pulei aqui, pulei aqui. É, de patinete não nem vamos pular isso aí tudo. Tá, cheguei. Agora acertei o X. Ah, é o relógio do Ben 10 bugado, né? Ah, ah, para saltar mais alto. Ah, que show. É, eu queria o quatro braços e saiu chama. É o relógio do Ben 10 funcionando como sempre. Será que chama anda de patinete? Não anda. Aperte X para ataques leves. Toma um ataque leve. Ah, vários ataques leves então. Ah, Y ataque pesado. Y aqui. Opa. Ataque pesado é isso? Ah, legal, gente. Olha, eu não estava dando nada mais nada por esse joguinho do Ben 10, mas está bem divertido até, viu? Para quem viu os desenhos, deu uma assistidinha. Vale a pena. Vamos botar fogo nessa porta, é isso? Uhul! Para quem gosta de Ben 10, vale a pena baixar e dar uma jogadinha. Olha, recomendo. Eu vou botar fogo. LQ. Tocar fogo aqui. E agora? Para que lado a gente vai será? Ah, a gente tem que aceder três torches. Entendi. Ai. Eu amo um bom fogo. E a segunda. Êêêê! Não vê que tinha uma grão aqui. Cai para baixo. Isso. Segunda chama. Aqui toca fogo. Uhul! Terceira chama lá. Beleza. Tem escadinha, mas eu sou malandro e vou subir por aqui. Opa, não consigo. Ah, consigo sim. Três chamas acesadas. Ah, daí abriu a porta para outro portal. E pá. Não sei se eu dou um bom nesse pessoal aí, não. Vou deixar eles para trás. Musiquinha legal também, musiquinha de ação. Vamos que vamos galera. Ah, agora vou pegar o diamante. O diamante pode rebater raios de energia. E anulie o resto. Aperte RB para abrir o Omnitrix. É aqui, eu acho. Ah, que legal. Daqui a pouco eu vou poder escolher o alien que eu vou jogar. Que legal. Olha. Olha, esses caras mandaram bem no joguinho. Me desculpa. Será que eu posso pular daqui? Não. Chama pula, né? Agora eu vou tocar fogo nas armas aqui. Ah. Ah, muito irado o jogo galera. Excelente trabalho Ben. Oh, valeu parceiro. Foi tudo bem tranquilo. Exceto para aquela árvore que cai atrás de mim. Ah, tá, 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 tá. Vamos, quero pegar o diamante. Vamos lá. Missão completa. Transmissão relaxante. Ah, agora eu tenho que remover umas árvores. Não acredito. Vale jogar com o diamante. Vamos lá. Primeira árvore removida. Parece um joguinho assim, meio infantil galera. Mas olha. Até que eu tô gostando, viu. Terceira. Quarta. O que que o A faz? Ah, tá com o A pulo, rapaz. Mais uma árvore. É. Não tem muita árvore. Ou tem muita árvore. Pois é. E agora. Vou encontrar o Tico. Ah. Certo. Vou encontrar o Tico. Tá. Vou botar tudo agora. Passa aproveitando, né? Desce daí. Será que agora a gente vai conseguir pegar outro alien? Opa! Nossa, que pulão! Essas arvorecinhas a gente pula, que loucura! X... X! Vamos encontrar fogo novo? O que vamos fazer aqui? Retornar para o guarda Ryan. Ah, que palhaçada! Pega essa tocha! Nem correr, corre! Fala, guarda Ryan! Você conseguiu, Ben! Ah, por favor! Vamos, 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 vamos! Casa do passarinho bandido. Como é isso para potencializar a fudência de combate? Não vou comer nada. Ah, entendi! Agora esse negocinho aqui a gente sempre pula neles quando tem essas plantinhas. Essas plantinhas. Usar X e Y para ataques combinados. X e Y. Ah, entendi! Vamos lá! Será que é os dois juntos ou é X, X e Y. Ah, X, X e Y. Ah, daí dá um pauzão. Dá um pau ladão, quer dizer. Easy demais! Muito fácil! Olha, o joguinho está interessante, está legal, mas estou achando fácil demais, olha. Opa! Ah, os carinhas tem várias barras de energia. Agora que entendi. X, X, Y. Ah, legal! Y. Y. Ah, o Y dá um... Dá um... Fatality. Investigar a próxima área. Vamos lá, investigar a próxima área, então. Dá para quebrar, será? Ah, não. Nossa, esse aqui é grandão, hein! B para escapar. Onde é que é o B aqui? Ah, legal! Tá! Gente, eu estou me confundindo aqui porque eu estou acostumado a jogar no Play. Esse controle de Xbox não é... Não é fácil para mim, viu? O que vocês mais jogam aí? Play ou Xbox? Ou Nintendo? Porque o Nintendo, na real, é mais parecido com o Xbox, eu acho. Ah, bichos e... É, exatamente. Falar com o casal problemático. Jesus! Vem aqui, casal problemático. Vem aqui. Vem aqui. Verdade. Vamos, vamos vamos quebrar tudo, velho. A gente tem que ir para cá? Para onde? Estou entendendo. Ah, aqui. Portal, será? O que é isso? Outro para pegar ali. A porta misteriosa que eu compensei, Ben. Ben Tennyson. Tem que quebrar tudo, Lorde Decibel. Lorde Decibel. Menos converse, mais ação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está encolado em um dos conselhos do Lorde Decibel. Chegue ao palco com segurança para escapar. Tentar. Se pisar nos pisos de trânsito enquanto estão acesos, entrará em trânsito hipnótico. Então tá bom. Aqui eu pulo. Ah. Pulei. Pulei. Ah, entendi. Entendi. Ah, barbada demais. Ah, essa coisa... Ih, fiquei em trânsito. Meu Deus. Vamos de novo, então. Nada de ficar em transe agora. Mova essa alavanca para acordar na região do concerto e ter uma lição desse Decibel. Então, bora lá. Que alavanca. Ah, isso aí é só dar o encarnamento. Eu achei que ia jogar com aquele alien já. Vamos, vamos, bem. Fale com o guarda Ryan sobre os eventos. Pô, o guarda Ryan não faz nada. Vamos pular, vamos pular, porque é muita conversa. Então, melodias, blá, 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 blá. Um quilômetro. Vamos pegar o patinete. Ben Desce, tem telefone também. Ben Desce, tem telefone também. Vamos atender, Gwen. Ah, xixi. Ei, Gwyn, encontre algo naquele tablet? Não, 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 não quero conversar. Só para passar a missão mesmo. Chega, avô, chega. Onde é que eu tenho que ir? Ah, não acredito. Tem que coletar essas coisinhas? Estão de brincadeira comigo. Já é coisa de criança, né, gente? Cinco de dez. Ah, está tudo aqui pertinho, eu indo para longe. Não acredito. Seis de dez. Sete de dez. Bah, galera, se eu não pegar um alien depois dessa missão, então eu vou encerrar por aqui, porque... Está muito moçante, é muito infantil o jogo. Nove. Posto da guarda. Ali, o último. Dez de dez. Vamos falar com alguém agora, provavelmente. Uh! Que pulo, hein? Chegamos. X. O que eu tenho que fazer? Vou pegar o tocha. Ah, que legal. Então, eu só tenho esse para selecionar mesmo, né? Tocar fogo. Interessante pra caramba. O que vai ser, Gwen? Ah, hot dogs ou hamburgers? Boa! Bom, galerinha, esse aí foi o Ben 10, aqui, jogo disponível do Game Pass. Quem curtir os desenhos, vale a pena dar uma baixadinha pra dar uma jogada. Não tem nada a perder, já que é gratuito mesmo, né? Queria aqui jogar com o segundo alien, mas acho que vou demorar um pouquinho mais pra isso. Ah, o que é isso aqui? Pra escolher... Mais vida, mais poder, mais sorte. Eu quero mais poder. Será que vai ter o toalha, hein, pra mim, ou não? Ah, olha que legal isso aqui. Aperte pra ver o seu mapa. Que botão é esse aí, será? É, o jogo vai ficar... Vai ficando longo, eu acho, porque... Eu tô recém no primeiro alien, né? Mas agora não tá me dizendo o que eu tenho que fazer, na real. Tipo... É tipo GTA de mundo aberto, isso aí. Aqui é o... O maluco do decibel. Aqui é o... O maluco do decibel. Não entendi, será que eu tenho que escolher uma missão ainda, ou o quê? Contando folhas, tá? Ah, isso aí. Olha, galera, eu tenho que escolher a missão pra ele mostrar pra onde eu tenho que me dirigir. Um quilômetro de patinete, vamos lá. Tá, por lá, aqui? Ah, não. Posto da guarda. Vem por fora aqui, hein. Olha, a jogabilidade aqui é bem bacana. Bem fácil da gente controlar. É o patinado, mas é bem fácil de controlar. Ó, pra variar, tô no caminho errado, né? Já sei, olha só. Eu vou pegar o chama, daí eu posso pular aqui nessa altura. Olha que dado. E agora eu pego bem só pra usar o patinete do magrão. Ih! Você encontrou uma ruína do vazio. Derrote todos os monstros e quebre o fragmento vazio para obter uma recompensa poderosa. Vem. X, x, y. Vem. Nossa, é bastante gente. Vamos lá. Cadê a recompensa? Ué, cadê a recompensa? Bom, vamos de bando de novo. Pegar o patinete pra chegar mais rápido lá. Por cima ou por baixo? O que vocês acham? Olha, o mapa parece gigante. Cheguei. Cheguei. Pilareja de Grashwell. Eu tô só por pegar o segundo alien, olha. Ué. Ah, não acredito que eu fiz isso. Ah, tá pertinho. Bom, vamos subir essas escadas de... Quem sei. Perfeito? Tá, 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 tá. O que eu tenho que fazer? Não é muita conversa. Ah, juntando as folhas. Tá brincando. É, galera, pelo jeito não vai rolar tão cedo. Dá pra tocar fogo no pessoal? Não, não dá. Não é estilo GTA. Aqui o segundo monte. Opa, o portal aqui. 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 Opa, o portal aqui.